Então vamos lá, vamos aplicar mais alguns outros efeitos aqui, seleciona essa camada máscaras que foi a primeira camada que nós fizemos aqui com o objeto na qual recebeu a imagem, então botão direito sobre essa camada máscara e entra nas opções de mesclagem para a gente colocar então aqui alguns filtros, alguns não, um único filtro na verdade de sombra projetada nela, então ele vai criar aqui uma sombra em volta dela, eu vou tirar isso aqui sem luz global, quando eu tenho luz global ele trabalha aqui posicionado de acordo com o ângulo, não vou mexer com o ângulo, só vou aumentar um pouquinho a distância dela, a expansão e o tamanho, acho que foi muito aqui, ok, assim ela fica um pouco mais suave, vou deixar dessa forma aqui então, beleza, essa outra camada onde está o arco eu vou deixar a opacidade dela 85%, beleza, e vou também aplicar nas opções de mesclagem uma sombra projetada aqui bem levinha nela, então a mesma coisa, sombra projetada, ok, beleza, não vou mexer aqui, o tamanho dela pode ser 10, vai ficar mais leve ali, acho que ainda ficou muito, acho que ainda ficou muito, vou voltar aqui, botão direito, opções de mesclagem, sombra projetada, a distância eu vou deixar somente 3, a expansão somente 3 e o tamanho 5, pronto, agora sim, então ficou bem mais leve aí do que estava, ok, são esses os efeitos aqui que eu vou manter aplicado, vamos pegar o texto aqui novamente e vamos criar um outro texto aqui embaixo, vou colocar aqui, seria o nome acima, aqui o serviço que você distribui, ok, vou colocar aqui um tamanho de 10, na verdade, na verdade, eu nem vou utilizar essa eras bold, eu vou utilizar o eras light, vou colocar aqui, esse aqui é o eras light mesmo, ok, tamanho aqui um pouquinho menor, 8, ainda menor, na verdade, 6, beleza, pronto, aqui eu posso aumentar um pouquinho essa área, que é esse retângulo, né, que está ao fundo ali, Ctrl T, vou aumentar um pouquinho a largura dele para cobrir melhor esses dois textos, perfeito, esse fotógrafo profissional aqui, eu vou dar um Ctrl T nele, vou deixar ele aqui mais ou menos alinhado com esse sobrenome, acho que assim fica legal, aí você vai definir, né, obviamente, onde você vai posicionar isso, como você vai trabalhar aí, a cor também eu vou deixar essa mais escura, acho que ficou bem aí definida, beleza, e aqui nós vamos começar a trabalhar as opções de contatos, né, é o que fica faltando aqui basicamente no cartão de visitas, então, tem um site, deixa eu abrir aqui, vou abrir o Google, é só para que vocês possam pegar aí, né, não sei quais tipos de contato que vocês vão querer inserir, então, só para a gente poder pegar ícone, embora no Google também você consiga, né, tem o Icon Finder, tem o, tem o, tem vários, né, fugiu aqui os nomes, mas os mais conhecidos são o Icon Finder, e temos um outro site específico também, para a gente mexer com esses ícones, que é o Flatcom, ele é muito bom também, eu estou usando bastante ele aqui, ó, Flatcom, então, vou utilizar ele, o Icon Finder também eu uso muito em aulas aí, é aqui, ó, www.flaticon.com, e aqui é só você digitar o nome do ícone que você quer pegar, né, que ele vai trazer, então, vou colocar, por exemplo, 4 ali, vai ser WhatsApp, endereço, e-mail e site, ok, vamos supor que fossem as minhas, melhores referências para contato, né, então, aqui é só você digitar, ó, ele vai te dar vários ícones relacionados àquela pesquisa, então, eu tenho aqui preto e branco, tenho verde, né, tenho vários tipos, aí você vai selecionar de acordo com o que você preferir aí, alguns desses ícones são pagos, tá, joia, e outros não, esse primeiro, por exemplo, aqui, ó, vou clicar sobre ele, é o que eu vou estar utilizando, Na próxima aula, assim que ele concluir esse carregamento, eu retomo aqui, ó, para a gente poder dar sequência